Oi, aqui é o Nando Pinheiro, a voz da motivação, e a minha motivação é motivar você. Deixa eu falar um negócio muito importante, e eu quero que você acredite nisso. Sabia que você tem um poder aí dentro de você? Um poder que pode mudar o mundo? Confira aí. Se você tivesse o poder de ação de transformar o mundo inteiro, o que você faria? Em meio a 7 bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo, pode parecer ilusório imaginar que qualquer palavra dita por nós pode transformar a história da humanidade. Mas e se... e se você pudesse mudar tudo? E se a sua voz fosse ouvida em todos os continentes? E se você tivesse a chance de ser um agente de transformação? O que você faria? Você continuaria a agir como age hoje? Ou você teria uma nova postura? Pense bem sobre isso. Pois pode ser que você não tenha o poder de transformar o mundo inteiro, mas você tenha o poder de transformar a vida de outras pessoas ao seu redor. Existem estudos que revelam que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E falamos muito sobre isso, não é? Mas será que pensamos o contrário? Que nós fazemos parte das 5 pessoas que mais influenciam a vida de nossos amigos, familiares, colegas de trabalho? Será que enxergamos o peso e o poder que há em poder influenciar a visão de mundo de várias pessoas? E que essas pessoas, influenciadas também por nós, influenciará tantas outras? É uma rede sem fim, cada pessoa tem um poder imenso de transformação em si, em sua voz, em sua postura. É fácil pensar que não, que o que você faz não conta para nada, que você é uma poeira em um universo extenso e poderoso. É fácil, pois não requer nenhum tipo de responsabilidade. Mas seria uma mentira, uma verdadeira e grande mentira. Porque você pode mudar muita coisa. Você pode ser aquele que quebra a corrente do medo, do pânico, da insegurança. Você pode ser aquele que começa uma nova corrente de esperança, de fé, de união. Pode ser difícil entender essa responsabilidade como um presente, pois requer de nós um poder de ação, de nadar contra a corrente. Mas é recompensador saber que mesmo com 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, você pode fazer a diferença. Apegue-se a isso e use esse poder com grande sabedoria. Apegue-se a isso e use esse poder com grande sabedoria.